Vai, Alcema! Bom dia, galera do Pretinho. Preciso de uma ajuda do mestre. Se trata de uma questão de vida ou morte, ó, é perigoso. A história é o seguinte, ó. Meu amigo tem uma Paraty 96 verde ou azul. Eu não sei definir a cor da viatura. Detalhe, ele tem 22 anos e agora resolveu colocar banco de couro e investir na lataria da nave. Por favor, Alcema, que claro. Fala pra ele quantas mulheres vão conseguir pegar com uma Paraty verde 96 com banco de couro. Manda um vende essa bosta, ô merda, pro meu amigo Felipe Becker. Ou Becher, sei lá. Ah, mas ela já é aquela redondinha. Não tem o que fazer com uma Paraty dessa, 96, aqui, ó. Não adianta querer arrumar ela, é que nem pintar caixão, reformar. Não vai ter utilidade, não vai servir pra nada. O que que vai mudar? Quando é que custa um negócio desse? O quê? Isso aí, quando é que custa? Com uma Paraty dessa? Nossa, com sete pilas nós estamos tomando dele, deixamos ele a pé. Podia comprar lá na fundação e levar lá pra fundação do Basílio, cara. É, olha aqui. Pra fazer entrega, duas coisas. É, lá a gente tem doblos. Doblô? Tem doblos. Que cor é a doblos? Aquele verde, o verde estranho. Ah, o verde, verde água. Desde caganeira. O verde água metálico, assim, né? Mas doblou que o motorista sempre reclama. Essa tração aqui, Locker, não funciona, essa bermota. É mesmo? Ele fala assim, a gente. Ele fala isso aí. E tá chegando o dia do trago, né, Basílio? Dia do trago, mês do trago, dia do trago, mês de setembro. Hoje, que dia? Hoje é 29 de agosto. Tá acabando o mês de agosto, 9 de agosto. Joga. 29 de agosto. Que horas aqui agora? Que horas? 6 e 23. 6 e 23. Então, daqui a um dia, dia do trago. Não. Não, não é? Mês do trago. Entra no mês do trago, setembro. E qual é o dia do trago no mês do trago? É o dia da plantar a cana de açúcar. De plantar a cana de açúcar? É que quando vira o tempo, ali pro dia 18, 19 de setembro. E quando é que se bebe, efetivamente? Se bebe no dia que planta a cana de açúcar. E se bebe muito por pouquinho? Se bebe muito ao tempo dentro dos olhos. E aí fica totalmente suspenso qualquer tipo de remédio, de medicação, devido ao incidente do Jairinho. Do quê? Do Jairinho. Do Jairinho. Incidente do Jairinho. O que houve com o Jairinho? O que aconteceu com o Jairinho? Eu não tô por dentro. Bebeu tomando remédio. Jairinho bebeu muito. Bebeu o quê? Jairinho me tomou. Foi no dia do trago do ano passado? Vodca com apenol. Meu Deus! Tomou Curaçal Blue. Curaçal Blue? Nossa. Martini. 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 Ah, mas o Jairinho foi louco. O Jairinho me dá louca. Jairinho chutou o balde. Jack Cola. Jack Dedeus com focola. Ah, é? Ah, tá, Jack Cola. O que mais? O que mais? Ele tomou também uma pitadinha de bacalhinho. Já estamos no cês. E no final ele tomou o quê? Nossa senhora, tomou um choque. Tomou no rabo. Tomou. Porque Jairinho não acordou ainda. E aí fica girando. Tá um ano lá? Girando ele igual espeto corrido elétrico. Porque se desse há dois dias, Jairinho deitado, começa a levantar a fedora. É. Coisa, gangue nada. O Jairinho não morreu? Não, não morre. Ele respira porque a gente coloca chocolate, chocolatinho do Dandinho dele. Tira foto. E lança. Ele tira. A lança. Porque ele fica tancado e lança foda o chocolate. E aí a gente lança um pouquinho da Índia pra comer o chocolate. Ah, é. Que legal essa brincadeira. O Jairinho não tá bem, né, Brasília? Tu sabe disso? O Jairinho tá longe de estar bem porque o Jairinho tá com cor e tanha. Muito parecido com a cor do Arthur Amarela. Não, não. E aí o Jairinho fica lá com o Jairinho. Tá igual a carteira de cigarro do Alcemaio atrás, que tinha escrito GANDENA. É igual. A foto tá igual na foto. Tá, o Jairinho foi ruim. Essa aqui é sofrimento. O Jairinho tá assim também. Sofrimento escrito aí. Tá muito palhetido com esse. E aqui é nosso, Leandro. Taininho, Taininho. Acorda, Taininho. Cara, mas foi um trago, hein? Não, foi um trago. Nem o se beber no caso. Foi um trago. Quero ver quando acordar. E esse ano já tá tudo pronto. E a restaga do Jairinho. A gente maquia ele. Maquia ele? Ele tava de sal e chapo ontem. A gente faz desenho, fatiga. Depende da festa temática, a gente pinta. O Jairinho já foi. Papai Noel nem sabe. Ele não vai na festa. Natal. Não botam ele lá. Vocês levam a caminha dele pra festa? A caminha tem engloba, né? A gente deixa ele ali por causa dos aparelhos. Quem é que dá banho nele? A extensão é um fio muito fino. Não aguenta o suporte da... A tia lésbica, meu. Da respiração ele que faz... Tá, mas esse ano já tá tudo pronto. Já compraram as bebidas. Já comprou. Bebida vai começar a ser comprada agora através do ato e de uma fundação, Madílio. Do que da fundação? Entra... Eu não sei porquê, mas entra dinheiro. Entra dinheiro na fundação. É doações, cara. Doações, fora. É o Piange que doa tudo pra vocês. E a gente olha a conta, ele tá... Um monte de dinheiro. Quanto que tem de dinheiro lá, mais ou menos? Ah, tem bastante. Tem mais de 500 mil reais. Mais de 500 mil reais? Eu, o 20 que ganho por semana, desde a década de... Década de, deixa eu pensar, tô com 40, 2007... Você tem 40 anos. 80... Desde a década de 70. 70? Tem 40 anos, né? 20 pila compensado com... Não parece envelhecer? Com os juros, eu ganho... Eu tenho mais de 150 mil. E aí, a gente... Com o Patago? Entendi. Tu nasceu com qual cara? Nasceu com a cara do pai e da mãe. A mistura dos dois, né, Bazi? A abertura dos dois... A última vez que ele viu o pai dele, ele tava indo. O pai foi em boda. Onde é que ele tava? Na praia, né? Tava da paia. E o pai... No milho, né? E aí, ele foi em boda. Foi comprar o milho e nunca mais voltou. Eu comprei o milho do pai e ele... Ah, tu comprou o milho pra ele. A diferença dos pais é... Não foi aquela vez que eles entraram em desespero? E aí, ele fez assim pra mim, ó... Te abanou. Ô, Bazi, não foi a vez que a tua mãe entrou em desespero e começou a falar com o guardinha na praia? Mas tu sabe... Com a tua mãe e teu pai começaram a falar com o guardinha na praia. Salva vidas, cara. Com a ideia da bota. Morreu. A mãe morreu. A tua mãe morreu. Morreu. Eu comprei, morreu, do fato. Ô, Bazi, esse gesto que tu fez aí, que teu pai fez pra ti, tu sabe o que significa? Eu não sei o que significa. Esse dedo aí do meio. Esse dedo do meio. Isso é tipo assim, tem uma vida feliz. Ah, então tá. Vou começar a fazer. Vai ser feliz. É, significa aí. V, S, E. Faz Fetel, faz Fetel. Faz Fetel. Fetel. Vai ser feliz. Tudo, vai ser feliz. Atui, pode. Eu não, tu não gosta de mim. Pode fazer na rua isso aí, Bazi. Olha aí, C.A. Tem alguém nos vendo hoje? Tem, tem. Claro, uma galera nos vendo, cara. Aqui, a tua câmera. Calidade. Ali é tua câmera. Parece um retardado, gente. Muito legal, Bazi, Léo. Basílio, eu te acho um cara muito legal, Basílio. Eu também. Às vezes cansa de falar. Eu imagino. Cansa a cabeça. Cansa a cabeça. Eu tenho que ir embora de Uber. Dá pra descansar no sofá ali. Descansa, vai. Vai de Uber? Eu vou de Uber. Legal. O bebê que fui confundir a minha nota que o Arthur, pra ver, é... Três? É três. Por que que é três? Vômito. Ah, tu vomita no carro. Vômito. Ela não pode baixar, tu vai ser eliminado um pouquinho mais. Mas por que que tu vomita, Basílio? Ah, tu enjoa. Ah, tu enjoa. Vai indoando. Vai, e eu tento lutar contra, e a partir do momento que salivou fino, fodeu. Não tem como lutar contra. Claro. É verdade. Não tem a mim que dê conta. Não tem. Salivou fino. A minha nota é três. Cara, a nota dele é três. E eu ando todo dia de Uber Black. Uber Black. Seis e vinte e nove, Potter. E eu ando todo dia de Uber Black.